Será que entra, galera? Apura! Eita, meu coração chega a tremer, velho Essa é a bandida, nós vamos pra revisar Olha o barulho dela, parece dela cavalo silencioso, velho Os caras tão brincando com meu coração, com cremosinho e brinca com mulher, né? Hein, pai? Você quer brincar com meu coração, né? Se morto, hoje é uma maior satisfação imenso Trouxe aqui um amigo meu também que venceu na vida, que era o sonho dele E conquistou, e eles vamos conhecer o Toru, porque eu falei sua história, né? Dois caras batalhadores, tá aqui meu amigo Darlan Olha aí, né? Sabe o que você veio fazer hoje, pai? Você veio motivar um trabalhador Foi motivação sua também, esse carro? Assim como você, eu comecei de baixo também, né? Lá de baixo já vendi picolé, fui camelô E o segredo que você já sabe é não desistir Você já conquistou tantos objetivos que eu tô sabendo Já virei seu fã E é isso, meu amigo, trouxe pra você chegar mais perto do sonho Nordeste venceu, pai? Aí, galera, Nordeste venceu, é a motivação E outra aqui é conterrando seu pai, Fortaleza Eu vi ele hoje, é coincidência, hein, rapaz? Só para aí, Fortaleza Caraca, não, 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 não Aí mexe aí, vai lá Vai lá, entra lá, entra lá, meu amigo Deixa eu chorar aqui, pai Será que consigo botar ela ali, pai? De quem que esse carro aqui? Dá pra puxar ali, pai? Baixado Ela já tá no... Já tá no... Já tá no... Já tá no... Já tá erguendo Já acelerado, assim, ó Já acelerado, 401 Aí, ó É, diretamente... A última vez que entrou foi aonde? Macho burro Eita, isso aqui é nunca desistir dos sonhos Meu amigo aí, ó Uma motivação, se Deus quiser, vai Olha aí Vai lá, lá Vamos que vamos E aí, já sentiu aí o prazer? Ele falou pra gente, tá de ré, pai Se ela entrar na garagem, não sai mais não, né, Duru? É o sonho Meu amigo Richinha, aí E aí, Richinha É um sonho, né, Galenho? Alimentando um sonho de um trabalhador É É, ah, 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 ah 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.